Hoje eu vou trazer para vocês um lançamento da Samsung, que é a Smart Tag. Com ela você vai poder fazer a localização de objetos e até mesmo do seu animal de estimação, onde quer que eles estejam. Funciona diferente de outras tags que a gente encontra, que também são Bluetooth igual a essa aqui, mas são apenas para localização dentro de casa. Às vezes você perdeu a sua carteira, a sua chave, você quer localizar dentro da sua casa, e aí você vai lá e usa essas tags. Essa aqui, além de poder fazer isso, você também consegue encontrar fora de casa. Eu vou mostrar para vocês aí como que é o funcionamento dela. Fala, galera! Hoje então a gente vai falar da Smart Tag da Samsung. Ela foi lançada recentemente aí no mercado mundial. O link para a compra eu vou deixar aí na descrição, caso vocês tenham interesse. No caso, ela funciona apenas com telefones Galaxy da Samsung, tá? Independente da linha Galaxy, ela vai funcionar. Eu vou explicar por que disso aí. Antes de começar a falar sobre esse produto, eu queria agradecer ao Carlos da Converge Automação, que me ajudou aí a fazer os testes, principalmente de localização dela. Como eu já falei, é um produto Bluetooth, então precisa estar conectado a um telefone Samsung para que ela funcione. E aí você vai me perguntar, Patrick, se ela depende de um telefone Bluetooth para funcionar, como então que vai ser feita essa localização da Smart Tag fora de casa, né? Sem o seu telefone. Se, por exemplo, você perdeu uma chave na rua. Aí é que vem a parte legal desse produto. A Samsung lançou recentemente um serviço que se chama Smart Things Find, que é para a gente fazer localização inicialmente aí de telefones, celulares. E a gente pode utilizar isso aí para fazer rotinas dentro do Smart Things. Mas é o seguinte, a Smart Tag vai usar esse mesmo serviço. E como que funciona nesse caso? Você sai com a Smart Tag ali, por exemplo, na sua chave de casa, e aí você esquece ela na casa de um parente, ou você esquece ela na rua, num bar, em qualquer lugar. A Smart Tag, ela vai, claro, desconectar do seu telefone, né? Porque ela depende dele para poder funcionar. Mas aí é que entra o recurso interessante. Qualquer telefone Galaxy que, por exemplo, passe próximo do local onde essa Smart Tag estiver, ele vai se conectar diretamente com ela, e aí ele vai dar o aviso por dentro da rede da Samsung e você vai receber uma notificação do seu telefone falando que a Smart Tag foi encontrada. Então não precisa que seja um telefone de um conhecido, tá? Qualquer pessoa que tenha um telefone Galaxy vai conseguir encontrar a sua Smart Tag. Ele não vai ficar sabendo, tá? Ele não recebe uma notificação no telefone dele. O telefone é apenas utilizado para mostrar a localização de onde está essa Smart Tag ali que você perdeu. Então você vai receber a notificação com a localização. Nós fizemos esses testes, né? Levou para a casa de uma pessoa que, inclusive, tinha só iPhone, e aí ficou por horas ali sem notificar porque não tinha uma conexão. E aí, em certo momento, algumas horas depois, parece que passou alguma pessoa lá que tinha um Galaxy, e aí foi enviada a notificação que a Smart Tag tinha sido encontrada. Isso eu achei muito legal. Além disso, né, tem algumas outras funções. Por exemplo, a localização dentro de casa funciona da seguinte forma. Tem que estar próximo, claro, ao Bluetooth, né, do seu telefone para poder você encontrar. Vamos dizer que você perdeu a sua carteira ali. o Smart Tag está dentro dela. Você vai no telefone e manda localizar. A Smart Tag, ela tem um sinal sonoro, né, ela vai apitar, e aí você encontra. Também pode funcionar ao contrário. Vamos dizer que você não encontra o seu telefone, e aí você está com a Smart Tag na mão. Você pressiona duas vezes nela, o seu telefone vai tocar bem alto. Se a Smart Tag não estiver no raio do Bluetooth do seu telefone, né, que você não sabe onde está, se você tiver na casa outros telefones Galaxy, né, ou tablet da Samsung, se você pressionar, ele vai utilizar aquele tablet ou aquele outro telefone para poder fazer a conexão na internet e fazer com que o seu telefone toque. Outro detalhe legal, né, é que como ela está conectada diretamente dentro do aplicativo do Smart Things, a gente vai poder utilizar para poder executar ações qualquer ali dentro do Smart Things. Por exemplo, você pode apertar uma vez e ela apagar e acender uma luz de um cômodo. Ou você pressionar e segurar, ela ligar e desligar uma televisão, ou ela ligar e desligar um ar-condicionado. Então fica a seu critério como você vai configurar isso. Mas então, pessoal, o que eu achei aí da Smart Tag da Samsung? Primeiro, eu gostei do tamanho, que ela é pequena, então dá para a gente colocar em qualquer objeto aí facilmente. Gostei aí da ideia de localização sem estar dependente do telefone. Outra coisa que eu acho legal é que a gente pode utilizar para executar dispositivos na nossa casa, funcionando aí como um botão de ação. já algumas coisas que eu acho que faltaram ou que às vezes poderiam ser melhores. Por exemplo, a questão aí do Smart Things Find só funciona em telefones Galaxy. A gente sabe que nem todo mundo tem um Galaxy, né? Não precisa de ser os tops, tá, gente? Pode ser outros modelos intermediários, que também vão funcionar. Mas é o seguinte, se, por exemplo, expandisse isso aí para telefones Android, que tenham o Smart Things instalado, outro ponto que eu acho que poderia ter seria a questão de detectar quando você chega e quando você sai de casa. Mas também, né, como ele depende do telefone, né, para fazer essa localização, então, se o próprio telefone já tem um recurso de configurar quando você entra e quando você sai de casa, não tem tanta necessidade na Smart Tag. mas, então, eu acho que é uma proposta legal. O preço, relativamente, aí não é dos melhores. Eu acho que poderia ser um pouco mais em conta. Então é isso, pessoal. Se gostou, não esquece. Deixa o seu like, que você me ajuda muito. E se a primeira vez está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais. E tchau. E tchau. E tchau.